Em votação, os senhores deputados e senhoras deputadas que estiverem de acordo com como se encontra. Aprovado o requerimento de urgência. Pela ordem. Pela ordem, novo deputado Teonílio Barba. Havendo acordo de liderança, pediu o levantamento da presença. Havendo acordo de liderança, os presidentes, antes de dar levantado os trabalhos, convoco a vossa sereza para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, com a mesma ordem do dia. Lembrando-os ainda da sessão extraordinária, realizar-se hoje às 19h. Está levantada a presente sessão. Encerrados os trabalhos, por enquanto, aqui no plenário, Juscelino Kubitschek, que voltam a partir das 7h da noite com as sessões extraordinárias. Lembrando que hoje serão duas sessões extraordinárias a partir das 7h da noite. Por enquanto, você segue com a programação da TV Alespe.